Passa a visão Tô na rua, que eu giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma a segura Foda-se, invejoso, pequeiro é foda Falando de pura, vai mais um Eu tô na rua, que eu giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma a segura Foda-se, invejoso, pequeiro é foda Falando de pura, vai mais um Bebe oiado, o PR, epave onde vai sua brisa Se for por parte de prazer, chama amiga Letícia Que é cavalona do peitão e a famosa na net Mas curte, senta pra ladrão, amo o bode do set Jupe que esrola na marola, dupe que vai dólar Se for pra falar de amo, bebê, não namora Já sei se eu vulgo isso, a conta ainda é do Bradesco Pra me ver de quatro no quarto, eu sucando no grilo E cê tá vendo aquela mina que faz vídeo o dia inteiro Que alegra o seu TikTok, que usa o batom vermelho Sobe o burro de treco, parceiro Desce e sobe na pica, no pelo Tomando tudo que o Zé que oferece Bafurando tudo que ela tem direito Vai, capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós, chovindo o boy Sem dó do azar e o amor bem longe de nós Fudendo gostoso aloeira embaixo dos lençóis Capital paulista e nós segue soltando a voz Lutado de puta na pós, chovindo o boy Sem dó do azar e o amor bem longe de nós Fudendo gostoso aloeira embaixo dos lençóis Parabéns pra ela, muitos anos, muita xiii Falando de para, para e olha a picadilha Dos menor maloca que veio da favelinha Tipo eu na Europa, tacando várias na gringa Salve, que pipoca, sabor, ouro de lagarto Serve força pra tudo aqueles que eu não porto, não gosto e não colo Olha o neguinho no puro ódio Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero uma de 4, 3 e um beck na seta E aquela linda morena com certeza Vou pagar sua janta e ela paga sua bebê Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma seguro Roda se inveja, outro pequeno é fogo Falando de pura, vai mais uma, eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma seguro Foda se inveja, outro pequeno é fogo Na pista a navi que voa risca, só tô bonito Nivos 22, acompanhante lá da sul Ela se maquia dentro do lindo esportivo Pela radial, acelera e vrum Eu sei que o tempo passa curando o ferro Junto você se foi nessa pura ilusão Hoje nós mete marcha, hoje nós não tem raiva A que se faz, se paga, esse louco muda a rua Hoje o vitrine tá focando O boy nos alto-falante Camarote tá salseiro O ri anda revoado Atrás dela vai dançar O bum vai sensualizar E as que cobra Quer pintar pra nós de graça Faixa pink tá rendendo Fala pras amigas que me acham uma delícia Minha foto ela cobiça e quer me saborear Nós não rende pra qualquer uma Não vivem de status Nós joga na roleta e faz os loucos dobrar Eu tava deitado em casa mexendo no celular E a cunhada chegou bigode Falou que assistiam os cortes E o pior que nesse dia falei mais do que devia E a conta tava do jeito que atiça as apariga Se não fosse eu fã que daria no bicho São várias notícias que hoje nem me dói Bateu mó saudade aqui de um ente querido Que foi morar com Deus e tá cuidando de mim e do boy Para as perversas maluco é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida Salafraria que não vale um real Só piques depois é pau Só piques depois ela quer pau e tchau Para as perversas maluco é colar comigo Mas não cai em golpe de bandida Salafraria que não vale um real Só piques depois é pau É só piques depois ela quer pau e tchau Podem vir pra nós e parem Só se ficou nada Daquelas que trazem Que bebe licor Só bem sem dinheiro e não tá nem aí pro amor Chegui no velho ditado vivendo e aprendendo Botando nas cabalana Gozando pra ser feliz Tudo que eu sempre quis A versatilidade e a best do maloqueiro Dá pra ver no Zé Blot que é o homem do dinheiro Oi, é Vou de misúria, Juliette vai no rosto Olha o pobre louco, hoje tá no giro louco Falta na moeda, já passou sufoco E na velho Amém, até eu te chamo no peito Bem mais respeito, nós saio do gueto Lutando e vencendo todos os preconceitos Vou tapar na cara da mídia que tentou nos ofuscar É fã de todo lado queira se aproximar Se ela engravidar sabe que vai se aposentar E se quiser me ver por lá pode tentar me ligar É voada, tá gostado, não tem hora pra acabar É voada, tá gostado, não tem hora pra acabar Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma a segura Foda-se em vez de outro, pequeno é fogo Falando de pura, vai mais uma, eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma a segura Foda-se em vez de outro, pequeno é fogo Fui 100% de pé contra 1% de chance Pra nós favelada acostumada, água e suco o tanque Estourar champanhe, folgar com as madame Antes era sonho, mas hoje não é mais como antes Porque no azante Ficadilha elegante, cala criticante Que vê que o mundo é rodascante Rolemã virou meca, vermelha sangue Compensa no sangue, isso aqui derramei Na luta constante, no progresso, tô sempre em busca E o que eu quero pra mim, também serve pros truta Muita lola, Nike, Missouri, puma, whisky, a barula Quem não tinha nada, pra mil levou numa Quando o caminho é difícil, só o foda continua Por isso, nós tá na pista de máquina bruta Os Draco e Lucrai, tá na rua, tá na rua Os Draco e Lucrai, tá na rua, tá na rua Tô na rua, pião de lua, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma segura Foda-se invejoso, pequeno é fogo Falando de pura, vai mais uma, eu tô na rua Pião, giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma segura Foda-se invejoso, pequeno é fogo Falando de pura, vai mais uma, eu tô na rua Ela quer pipoca, então toma segura Ela quer pipoca, então toma segura Passa-se invejoso 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 Passa-se invejoso